Mensagem semanal, recebida em 24 de setembro de 2022, no Centro Mariano de Aurora, Pai Sandu, Uruguai, transmitida pela Virgem Maria, Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias, del Sagrado Coração de Jesus. Meus queridos filhos, antes de retomar o caminho peregrino que nos levará ao Brasil, sua Mãe Celeste se detém nos planos internos do Reino de Aurora para repousar no silêncio e na paz de todos os reinos da natureza. Assim como fiz no último sábado com meus filhos da Comunidade da Irmandade, hoje venho comunicar-lhes que sua Mãe Celeste visitará a Comunidade Fraternidade através de uma aparição extraordinária e reservada na sala de oração da área de Redenção 2. Amanhã, quisera que me esperassem com seus cantos e orações e que me oferecessem um simples altar em honra à Santíssima Virgem de Fátima para que, nesta etapa de repouso, sua Mãe Celestial não só possa abençoar o novo ciclo comunitário em Aurora, mas também, de Aurora, eu possa voltar a abençoar o Uruguai e a América do Sul. Este momento que compartilharão comigo depois será transmitido através de um áudio no próprio dia 25 de setembro para que meus outros filhos acompanhem de coração as palavras maternais que eu dirigirei aos meus filhos da Comunidade Fraternidade. Cumprindo este período, eu voltarei a pedir ao Uruguai a consagração ao meu materno e imaculado coração a fim de que este bendito país esteja protegido e resguardado das más intenções que hoje, infelizmente, também se promovem em outros países da América. No Brasil, meu filho retornará com todo o poder do Verbo Divino para advertir e clarear as ideias e as mentes das pessoas para que o Brasil continue sustentando internamente o destino de converter-se no novo Éden de Deus para o mundo inteiro. Meus filhos, rezemos e lhes peço mais uma vez que se comprometam de coração e de palavra com as diferentes orações pela paz nas nações. Da participação e da presença de cada filho de Maria dependerá que algumas tristes situações não se plasmem nem se concretizem na matéria. Desde já, estou agradecida pelos que até os dias de hoje sustentam as orações pela paz nas nações, respondendo com fidelidade. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os, sua mãe, a Virgem Maria, Rosa da Paz.